Sim, o meu pai deixou uma vontade expressa de não mais voltar a ser humilhado por João Lourenço e que já não voltaria mais a Angola sobre a decisão ao final. O pai manifestou-se extremamente arrependido de ter ido a Angola. E o meu pai disse claramente a mim que preferia que fosse a Alberto Costa Júnior a ganhar as eleições. Disse-me isto no dia 4 de abril de 2022, depois de João Lourenço proferir um discurso abusivo, insultuoso, no qual tentava retirar todo o mérito do Zé Eduardo Santos nos feitos da paz, dizendo por outras palavras, foi uma ideia de todos, foi uma vontade de todos os membros do Tadereza, do EPLA e companhia, e que Zé Eduardo Santos tinha sabido ouvir o desejo dele e posto em prática. E o meu pai ficou muito magoado, extremamente, e foi a última vota, porque não foi só isso. Primeiro, ver ele mentir, que tinha encontrado os cofes vazios, obrigou o meu pai, Zé Eduardo Santos, na única vez que veio intervir publicamente, ter que vir de mentir com números e dizer que tinha deixado ao Sr. Ministro das Finanças, então, Sr. Acha Mangueira, Sr. Governador do Banco Nacional, o relatório do dinheiro que havia nos cofesado, que era mais ou menos 15 ou 16 mil milhões de dólares, na conta única do tesouro. E, naquele ano, também a engenharia Isabel dos Santos, que era a PCA da Sonangol, tinha revelado ao público, no relatório e contas, que a Sonangol tinha dado lucro líquido de 28 mil milhões. Portanto, isto já são 44 mil milhões e isto não parece que sejam pofes vazios. Para além de que todos os dias a Sonangol recebe dinheiro das receitas das bebidas, Zé Eduardo Santos, vamos tentar tomar esse tema de hoje, o nosso país está, tem estado, acima de 50 mil e 60 dólares, peço novamente e vou contar.